Lembrar-vos também de todos os nossos irmãos e irmãs Que morreram na estrada Missa sendo realizada aqui no Brasil De você a fechar os seus olhos Vamos lembrar de todos os irmãos e irmãs Do nosso Brasil Que morreram nessas estradas Nossos familiares Todos nós Realizamos a missa Aqui na paralisação dos caminhoneiros É Alto Poço Pradinho Os caminhões todos aqui parados Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Em final de piedade de nós Com Virgem Maria Mãe de Deus Nossa Senhora da Estrada Com os santos apóstolos São Cristóvão E o pessoal todo reunido Atene-vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Padre Paulo Entregar as nossas lutas O nosso dia a dia A nossa família Nas mãos Por Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Dezemos a oração que o Senhor nos ensinou Um altar improvisado Pai nosso Senhor Deus Pai do Céu Santo Deus Pai do Céu Santo Deus Pai do Céu Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como o nosso de cada dia Nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Borda Brasil